Estamos aqui, junto com a vice-governadora Daniela, com os deputados da bancada federal do estado de Santa Catarina, acompanhando as obras da BR-285 Santa Catarina, no sul do estado, uma obra super importante, que vai proporcionar a ligação do norte do estado do Rio Grande do Sul com o porto de Imbituba. Vai ser um importante eixo de deslocamento de cargas, importante para a economia da região, importante para o turismo, e que, no final das contas, é o início de um grande corredor bioceânico que vai terminar lá no Chile, nos portos do Chile. Então, é mais uma ligação que nós temos com a América do Sul, que começa aqui. A obra está andando no ritmo adequado, já temos mais de 80% de obra concluída e devemos entregar ela até dezembro. A nossa ideia é trazer o presidente Bolsonaro aqui para a inauguração. Quero aproveitar esse momento para agradecer o apoio da bancada federal do estado de Santa Catarina, que tem nos apoiado, principalmente com recursos, para que essas obras se tornem realidade. A gente pode ver que é uma obra complexa, numa região de serra, e é por isso que nós estamos usando o pavimento rígido, o pavimento concreto, justamente para que o pavimento suporte o movimento de caminhões, e o pavimento vai ser extremamente solicitado em função das condições do terreno, da condição de serra. Então, é um pavimento que vai ter uma durabilidade bastante grande. Então, estamos bastante felizes com o resultado e confiantes que em dezembro a gente está entregando esse equipamento para a sociedade de Santa Catarina.